Meio campista Matheus Bueno, prata da casa, renovou o contrato com o Curitiba até janeiro de 2021. Nesta semana ele está tendo a oportunidade de treinar com o time profissional, vou conversar um pouquinho com ele. Matheus, conta pra gente um pouco da sua história aqui no Curitiba. Eu cheguei aqui quando eu tinha 16 anos e aí assim o Sandro me aprovou no teste e assim eu continuei jogando e fui me firmando a cada treino, a cada jogo e alcançar meu objetivo, que era o objetivo maior, chegar à equipe principal. Como está sendo esse teu período com os jogadores do time principal? Eu treinei um dia só e eles me receberam muito bem, brincaram comigo, me divertiram, me deixaram solto pra poder treinar à vontade. Quais são as suas principais características em campo pro torcedor conhecer um pouquinho de você? As minhas principais características são o passe, a visão de jogo e ter um pouco de calma também, isso ajuda o grupo. Você tem 19 anos né Matheus, então neste ano tanto você pode estar entre o time profissional quanto jogar também pela base. Qual que é a sua expectativa, o que você espera agora com esse passo importante de já estar treinando com eles? Eu espero ser utilizado também no profissional, mas se precisar de mim na base eu vou querer ajudar sempre. Vou querer ajudar o Curitiba, seja na base ou no profissional, vou querer ajudar. Pode deixar um recado aí pra torcida Coxa Branca? Torcida Coxa Branca pode esperar bastante de mim que eu vou querer dar bastante frutos pro Curitiba mais pra frente.